5 anos de Oral Sim, mais uma vez a UpTV está aqui para comemorar junto com a Americana esses 5 anos de sucesso. E eu quero convidar você para fazer parte dessa festa junto comigo, que eu vou te mostrar tudo a partir de agora. A Pamela é gerente aqui da Oral Sim de Americana, eu estava aqui nos bastidores conversando com a Pamela, sabe o que a gente estava falando? A gente estava falando dessa parte humana, né Pamela, que é tão importante para a Oral Sim e é tão legal como a gente vê os pacientes saindo com esse sorriso, mas esse sorriso bonito, mas esse sorriso também de coração que eles saem. Exatamente, para a gente é muito importante ver essa felicidade, essa mudança de quando o paciente entra aqui com uma perspectiva e sai muito feliz, com um dentinho, um sorriso bem bonito, uma qualidade de vida melhor na alimentação, que é muito importante, na autoestima, para a gente é muito importante isso, é bem bacana. E o que a gente tem de tecnologia nova para esse ano? Hoje aqui na Oral Sim a gente trabalha com escaneamento digital, então a gente consegue oferecer para o paciente o maior conforto, maior qualidade na entrega do sorriso novo dele. A gente trabalha com uma odontologia 100% digital, então a gente escaneia o nosso paciente, a gente consegue imprimir esse modelo 3D, a gente trabalha com um laboratório todo de tecnologia, então a gente mostra para ele no computador, mostra uma prévia do sorriso de como vai ser, e a gente consegue entregar um resultado muito satisfatório. O senhor fez o seu procedimento faz quanto tempo? Faz aproximadamente um mês. Um mês. Está com o provisório agora, né? Tirou os pontos hoje, né? Tirei os pontos hoje. Está com um sorriso maravilhoso, está feliz? Estou feliz, óbvio. Me fala uma coisa, quanto tempo o senhor levou para decidir, vou fazer os meus implantes? Na realidade, eles estão sendo refeitos, né? Eu tinha, era paciente de outra clínica, e resolvi optar por essa aqui, né? Que já tem o renome, né? Eu estou muito feliz em estar aqui. A gente vai falar um pouquinho dessa parte da estética também, porque quando a gente fala de sorriso, a gente fala disso também. Com certeza, a estética está aí para devolver a autoestima, para devolver aquele sorriso que as pessoas geralmente têm vergonha de sorrir. Então vem aqui, porque a gente consegue fazer uma série de procedimentos. A estética, ela não está só ligada à prótese, tem coroas, facetas, tem vários tipos de procedimento para a gente devolver um sorriso bonito para o paciente. Olha, eu estou aqui com o seu José Antônio. O seu José Antônio, ele tomou uma decisão muito importante, porque o seu José Antônio vai fazer a cirurgia dele hoje, né, seu José Antônio? É, hoje, se Deus quiser. Como é que foi tomar essa decisão? Eu analisei os pós e contras e cheguei à conclusão, né, que para a saúde, a saúde já não tem preço. Não tem. Então, tudo que a gente fizer investimento na gente mesmo, não há coisa que paga o retorno, né. O que a doutora Andressa vai me contar? Me conte. Então, o que é, nós temos agora de tecnologia, né, que são as cirurgias com maxila atrófica. O que seria isso? E as pacientes que já não tem muito osso, né, que já usam prótese total há muitos, muitos, muitos anos. E, aliás, eu estava falando com o doutor Tiago aqui que, às vezes, as pessoas ficam protelando por muito tempo, por medo, por vergonha, por tanta coisa. E só vai piorando, né? Então, a gente só vai perdendo mais osso, mais osso. Aí, quando a gente vai fazer alguma coisa, já não tem. Só que agora mudou muita coisa, né. Então, agora nós temos tecnologias que é o zigomático. O que seria isso? São implantes com uma tecnologia muito diferente também agora. Pra quem, justamente, não tem osso, não precisa fazer o enxerto, né. Então, agora... É o que acontecia sempre, né. E aí, faz o enxerto, espera um tempão, né, pra depois colocar o implante. Então, tudo isso demorará muito tempo. Agora, não mais, né. Nós temos o A1-4 também, que é uma outra tecnologia também, que a gente não usa enxerto, né. Então, a gente pode, por exemplo, um paciente que usa uma prótese total há anos. Ele faz a cirurgia comigo e, em uma semana, ele tá com a prótese parafusada. Você jura? E não tem mais sal da boca tapando, não cai mais, né. Então, em uma semana, dez dias no máximo, fica com tudo certinho. Tô aqui com a Cleide Maria, mais uma paciente que acabou de sair da cirurgia, tá com sorrisão, tá anestesiada ainda, né. É verdade, é verdade. A gente que tá vendo não percebe, mas quem tá anestesiada sente, né, Cleide. É verdade. É, o que eu tenho pra falar da oral, sim, é o que? Só coisas boas. É, me conta. Um paciente excelente, já é o terceiro implante que eu faço, né. É, eu fiz dois implantes com o doutor Eliseu, que é um médico excelente. Ele é bonzinho, ele é legal, né. Ele passa muita segurança para o paciente. É verdade. Então, fica muito mais fácil da gente fazer. Então, por isso que eu voltei novamente, tô fazendo hoje um novo implante. Hoje é com a doutora Andresa, né. Também é sensacional, né. Maravilhosa também, gostei muito dela. Vou voltar, porque tem mais dois pra me fazer. Então, aqui só tem coisas boas. O atendimento é excelente. Olha quem apareceu aqui. Ele. Ele que trouxe a oral, sim, pra Americana. Doutor Eliseu, como é que está? Tudo bem? Tudo jóia, rede. Um prazer falar com vocês nesse aniversário, né. Nesse dia tão especial, comemorando cinco anos aqui, Americana. Olha, o doutor Eliseu, né, que há cinco anos atrás trouxe a oral, sim, pra Americana. Depois ele foi lá pra Santa Bárbara. Está lá, né. Exatamente. Foi em 2018 que você estava falando. 2018, é. A gente veio, eu, o Antônio, o doutor Fábio, desde o início aqui, né. A gente, nós começamos a história e começamos a cidade aqui, ainda não tinha, a unidade da Oralcim. Tinha em Campinas, tinha em Piracicaba. E a gente começou a construir Sorrisos, a começar o trabalho com a reabilitação com implantes, transformar as vidas que passaram por aqui, né. Que assim, doutor, ah, não consigo mastigar hoje, eu consigo. Então, e aí, um ano, dois, e a gente chegou agora a cinco anos de história. Isso é muito bacana. E aí, um ano, dois, e oi, e aí, um ano. E aí, um ano, dois, e aí. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti